Bom, boa tarde. O Botafogo sente-se muito honrado com a presença do secretário de esportes do Ministério dos Esportes do Brasil, o Oscar, representando a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, Luquezzi Júnior, secretário de esportes e da Casa Civil de Ribeirão Preto. Dizer que é um prazer tê-los aqui. Secretário, a gente está muito ansioso com a sua vinda aqui. O Botafogo é um clube de 97 anos ininterruptos que sempre sobreviveu às custas do esforço de sua gente. Somos um time fundados por funcionários da Companhia Mugiana de Trem e da Cervejaria Antártica. Somos um clube de muita tradição e lutamos aí no dia a dia para poder levar esse clube cada vez mais longe. Assumimos o nosso mandato em abril do ano passado. Conseguimos com muito esforço e com muito trabalho o acesso à Série C, Campeonato Brasileiro. Fomos campeões da Série D. A CBF, enquanto o Corinthians, que foi campeão da Série A, recebeu 10 milhões, o Botafogo recebeu um troféu e 50 medalhas. Não tivemos uma ajuda, não sei de transporte e estadia, como ajuda da CBF. Então, o futebol brasileiro, ele precisa passar por isso. Com muito sacrifício, eu disse, nós estamos disputando o Campeonato Paulista, cai em seis times. O nosso maior investimento, nós contratamos dois jogadores importantes. O primeiro foi o Profute, que joga assim adiantado. E um pouco a mais atrás, pela beirada, o Fundo de Garantia. Ontem fizemos um contrato de 20 anos e o outro com 18. Além de pagar isso, que não existia na nossa vida, ainda temos que tentar manter os tributos em dia. Então, uma carga muito grande. E o Botafogo é um clube, essencialmente, que trabalha com essa categoria de base. Nós temos um programa de intercâmbio inédito, inédito do Brasil. Somos, acho que, entre os dez clubes que têm certificado de clube formador na categoria A, que são dois anos, o Botafogo detém, renovou o ano passado. Então, pela segunda vez dos últimos quatro anos, o Botafogo é clube formador. E a gente, sim, conta com apoio do governo federal, com ajuda, com os conselhos e para nos aliviar toda essa carga que a gente tem aí ao longo desses anos. É um avanço. O Botafogo é uma coisa importante, é uma coisa que veio para ficar. E a gente, a duras penas, está tentando cumprir com muito sacrifício. Mas, mais do que recebê-lo aqui, é contar com a sua ajuda, com os seus conselhos, para que a gente possa caminhar aqui na vida do Botafogo. Muito obrigado, presidente Gerson. Uma grande alegria estar aqui em Ribeirão Preto, na sede do Botafogo, para qualquer torcedor de futebol que tem o mínimo de conhecimento da modalidade, sabe reconhecer a importância do Botafogo, a história do Botafogo. Sem dúvida, um dos principais clubes do interior de São Paulo, e não só do interior, mas do Brasil inteiro. E parabenizar pessoalmente também, por todas as iniciativas que a sua gestão tem promovido, aderir ao Profute é um passo muito grande rumo à modernização da gestão, rumo a uma gestão mais transparente, mais responsável, tanto do ponto de vista fiscal como financeiro. E o Botafogo, eu tenho certeza que ele está caminhando junto a esse novo momento do futebol brasileiro, para esse momento que pede a transparência, que pede uma gestão mais responsável, que não traga prejuízos tão grandes e tão profundos nos clubes, para uma gestão irresponsável tomada no passado, que geralmente vira um ciclo vicioso, uma bola de neve, e quando um gestor, depois de três, quatro, cinco, até dez gestões, assumiu o clube, não tem condição nenhuma de fazer uma gestão eficaz e buscar resultados efetivos. Então, primeiro, parabenizar por, em menos de um ano, já tomar uma decisão tão ousada do ponto de vista moderno. Também o Botafogo recebeu recentemente aqui uma certificação do Ministério do Esporte em relação ao seu estádio, o estádio Santa Cruz, que foi muito bem avaliado. O estádio Santa Cruz tem quantos anos aqui, presidente? 48. O estádio já com quase 50 anos atingiu as três bolas, que é uma classificação bem relevante. Você imagina que, além do Botafogo, que tem as três bolas, tem o Morumbi, que tem quatro, tem o Pituassu, que tem quatro, e depois disso, só as arenas que foram construídas com menos de dois, três anos, que realmente fica muito difícil competir com tanta tecnologia, com tanto recurso. Então, são alguns sinalizadores do caminho que o Botafogo está trilhando e, certamente, vai produzir resultados não apenas a curto, mas a média, principalmente a longo prazo, com resultados que poderão ser percebidos por toda a torcida botafoguense nos próximos anos. O primeiro, parabenizar, dizer que a visita aqui tem esse propósito de conhecer mais de perto a estrutura, a realidade, o momento que vive o Botafogo, porque a história a gente conhece, mas o momento a gente só conhece realmente tendo a oportunidade de um contato pessoal com os seus dirigentes, com o presidente, com a estrutura, para que a gente possa, justamente, buscar elementos, buscar alternativas que fomentem cada vez mais a modalidade aqui dentro do clube. Tive ainda uma alegria muito grande ao chegar aqui, ao ser recebido nas dependências do Botafogo, da demonstração de interesse do clube em montar uma equipe feminina. É uma grande meta do governo federal, fomentar o futebol feminino. A gente sabe que é um esporte que não necessariamente traz lucro, mas ele tem que ser percebido como contrapartida social. Hoje, um menino ou uma menina que querem praticar vôlei, basquete, handball, eles têm praticamente o mesmo número de oportunidades. Mas um menino ou uma menina que querem praticar futebol, eles têm uma diferença muito grande em termos de alternativas e possibilidades. Então, quanto mais as portas se abrirem também para o futebol feminino, que já é a segunda modalidade mais praticada para as mulheres no Brasil, só perde para o vôlei e para uma distância muito pequena, isso realmente vai ao encontro das políticas públicas do Ministério do Esporte em desenvolvimento e fomento da modalidade. Então, são só agendas positivas. Nós estamos à disposição, o Ministério do Esporte está à disposição, não só hoje, mas a partir de hoje, quando precisar, para o Botafogo poder incrementar cada vez mais o seu clube, buscar as metas e voos mais altos. É importante sempre deixar claro que o futebol é privado e continua sendo privado. O governo federal tem uma atenção especial e tem demonstrado essa atenção com todas as suas menções, justamente porque é o grande esporte do Brasil, é o grande esporte do brasileiro e necessita realmente passar por um momento de estruturação. Infelizmente, a saúde financeira dos clubes é uma realidade preocupante. Por isso que o governo federal, através do Profute, que é um programa de refinanciamento das dívidas, portanto, não é uma ingerência na iniciativa privada, é um refinanciamento das dívidas com o poder público, então, o recurso do governo está atuando no sentido de buscar uma gestão mais moderna, uma governança e, principalmente, uma responsabilidade fiscal e financeira para que, daqui a duas ou três ou quatro gestões, depois do presidente Gerson, um presidente possa atuar com as suas contas mais saudáveis e mais tangíveis do ponto de vista de tomar decisões que favoreçam, efetivamente, o clube sem prejudicar a sua saúde financeira. A gente sabe que, naturalmente, quando a folha de pagamento é acrescida como uma despesa não prevista, embora contabilizada, mas não prevista nos cofres do orçamento mensal, ela traz, sim, uma redução, um achatamento da folha de pagamento, por isso que o programa tem âmbito federal. A gente entende que o benefício vai ser concedido a quase todos os clubes do futebol brasileiro, principalmente aqueles que têm maior débito. Então, o achatamento não vai ser na folha do Botafogo, ele vai ser na folha do Botafogo, mas vai ser também na folha dos clubes concorrentes. Então, a gente cria um novo parâmetro do futebol, um parâmetro mais responsável, um parâmetro de fair play financeiro. Quando você menciona a Liga, por exemplo, é a intenção do ministro e do Ministério do Esporte incentivar, porque existe um entendimento que a Liga pode trazer resultados melhores para os clubes do que organizados pelas confederações. Justamente com essa preocupação que o ministro incentiva as ligas. Porém, não podemos esquecer nunca dos clubes pequenos. Os clubes pequenos são aqueles que fomentam o futebol, são aqueles que geram a grande cadeia produtiva de trabalho, hoje empregam cerca de 20 mil atletas, e grande parte desses clubes tem calendário só de quatro meses ao ano. Então, o clube tem que fazer um planejamento para disputar o seu estadual, ao finalizar o estadual e tem que dispensar quase todos os atletas que ficam desempregados para serem recontratados ao final do ano. Então, essa é uma situação aqui por conta do calendário, por conta, muitas vezes, algumas vezes, principalmente da gestão irresponsável de alguns dirigentes e por conta também da legislação que precisa ser atualizada. Existe uma percepção no governo federal que a legislação, a lei Pelé, ela precisa de uma reforma, o estatuto do torcedor precisa de uma atualização e precisa urgentemente ser criada uma legislação específica para o futebol. Não é possível os clubes lidarem com os atletas com as mesmas condições de uma CLT. Então, todas as lições de casa que o governo federal tem são passos muito importantes. O primeiro foi o Profute. É que se todas essas demandas fossem concentradas, a gente demoraria muito mais para andar ao primeiro passo. Então, foi uma decisão do governo federal em estabelecer o Profute, do refinanciamento das dívidas, de trazer uma governança mais responsável para depois partir para os outros passos maiores que são justamente a atualização legislativa. Seria até covarde afirmar que o momento do futebol brasileiro passa única e exclusivamente pela gestão irresponsável de parte dos dirigentes. Não, é um processo. Um dos motivos é, sim, parte dos dirigentes que tiveram algum tipo de decisão irresponsável em relação à gestão dos seus clubes. Porém, também é fato que a Lei Pelé tirou, embora tenha libertado o jogador de um ponto de vista democrático, ela acabou tirando um pouco da possibilidade de receita dos clubes. Os clubes pequeno porte, eles passam por um momento muito difícil também em função da reforma da Lei Pelé. Por isso, a necessidade de um estudo, de uma atualização, não existe uma fórmula mágica que está na cartola, que se tire a menta resolvido. Isso necessita de um estudo bem aprofundado, amplo, com juristas, com dirigentes, com atletas, com árbitros, com treinadores, com toda a cadeia produtiva do futebol, para que, justamente, seja identificado um documento que encontre os interesses de todos e busque um maior desenvolvimento do futebol e evite essa situação tão difícil pela qual os clubes pequenos atravessam hoje. Um benefício muito importante, eu acabei até não respondendo parte da sua pergunta anterior, dos benefícios que o clube tem com o Profute, além da gestão responsável. Com a adesão ao Profute, o clube pode ter disponível a CND, que é a certificação negativa de débito, e também toda a regularidade fiscal da sua documentação. Com a regularidade fiscal da sua documentação, o clube pode preencher também recursos da Lei de Centro ao Esporte. A gente cita aqui o São Paulo Futebol Clube, que é o meu clube de coração, também do Raí, que é um grande amigo e da cidade. Ele construiu todo o CT de Cotia, ou grande parte do CT de Cotia, com leite de Centro ao Esporte. E é um centro de treinamento de primeiro mundo. Então, o Botafogo, ele passa, em breve, a ter também direito a buscar esses recursos. Ribeirão Preto é uma cidade fortíssima, economicamente falando, tem grandes indústrias, grandes empresários. A gente tem certeza que, com todo o envolvimento que a gente percebeu da diretoria, o Botafogo pode buscar também recursos, através da Lei de Centro ao Esporte, para fomentar suas modalidades amadoras, profissionais, centro de treinamento, ou as prioridades que o próprio presidente puder indicar junto à sua diretoria.